E o histórico Colégio Liceu Sagrado Coração de Jesus, que ajudou na formação de milhares de alunos, inclusive a do Monsenhor Jonas Zabib, fundador da comunidade Canção Nova, vai deixar de atender alunos do ensino básico a partir do ano que vem. Para entender essa história, eu estive hoje mais cedo com nossa equipe e é o que a gente vai ver na reportagem. Um colégio de relevância histórica, não só pelo tanto de alunos que formou, mas porque é berço da missão salesiana em São Paulo. Em 1883, os salesianos chegaram em Niterói. Depois, em 1885, aqui, nesse local. Então, pensar hoje a presença dos salesianos aqui no Liceu, é pensar em variadas ações. Figuras ilustres como o Monsenhor Jonas Zabib, fundador da comunidade Canção Nova, Grande Otelo e o músico Toquinho frequentaram este lugar. No decorrer dos anos, não só a escola se transformou, mas o bairro Campos Elísios, onde o colégio está localizado, vem sofrendo com a degradação social. Com 137 anos de história, o Colégio Liceu Coração de Jesus vai passar por mudanças. A partir do ano que vem, não terá mais o ensino básico. Isso porque, segundo a Inspetoria Salesiana de São Paulo, a missão vai ampliar o trabalho social que já é feito na região. A Inspetoria Salesiana reconhece que a procura por matrículas diminuiu, mas destaca que a decisão de suspender as aulas do primeiro ao nono ano, a partir de 2023, vai muito além da baixa demanda. A nossa missão é a educação com os mais vulneráveis, como aqui já foi para aqueles descendentes de italianos, escravos. Então, aqui foi um polo da faculdade também, graduação. Então, se a gente olhar para essas transformações, elas sempre ocorreram ao longo da história. E é essa a nossa forma também de nos sensibilizarmos. O que está acontecendo na sociedade agora? Então, vamos dar uma resposta neste momento. A direção da unidade já vem conversando com os pais para que os alunos matriculados possam ser realocados em outras três unidades da Rede Salesiana de Escolas da Capital. Hoje, nós estamos abertos à parceria, porque já temos essa parceria da creche e do abrigo com a Prefeitura Municipal de São Paulo. Mas, independente disso, as iniciativas públicas e privadas que quiserem apoiar essa nossa causa, essa nossa missão, nós estamos abertos para também acolher propostas e tentar sanar esses desafios que assolam a sociedade e que também nos assolam, por conseguinte. Obrigado. Obrigado. Obrigado.